Eu obviamente dediquei minha gloriosa quinta-feira às Olimpíadas. Acordei cedo, né? Não vou me exagerar. Acordei a tempo de ver Brasil e Espanha no handebol, depois fui para outro compromisso e depois dediquei minha tarde a assistir mais handebol, futebol e principalmente o rugby que nas Olimpíadas eu torço muito para Fiji. Eu juro que é verdade, eu não estou inventando isso. Fiji, que é atual bicampeão do rugby, inclusive passou um jogaço nesta quinta já para as semifinais. Mas eu devalho. Eu dediquei minha quinta a isso e percebi, agora há pouco, gravo este vídeo a exatamente 6 horas e 8 minutos da noite, pelo menos aqui já está escuro, que não saiu notícia do Santos, né? E que eu não tinha gravado um vídeo, além do que eu publiquei 6 da manhã, que obviamente eu gravei ontem sobre a Juliane, não tinha publicado um vídeo aqui no canal. Falei, será que eu perdi alguma notícia? Será que eu fiquei trocando ideia de Olimpíada no grupo dos membros do Vinte Santos? Então, se tivesse acontecido alguma coisa, teriam mandado lá, eu teria visto. Mas vamos conferir. Aí entrei no Gé, no Diário do Peixe, enfim, em todos os lugares que eu sempre entro. A notícia mais impactante, não sei, era uma do diário falando que o Dodô foi oferecido ao Grêmio depois de ter sido oferecido ao São Paulo, mas que se o São Paulo negou pela questão física, o Grêmio também já observava isso, então provavelmente ele não vai para ela. Falei, é, isso não vale vídeo, né? E aí, deu um estalo aqui na mente que eu falei, pô, está rolando a rodada da Série B, né? O Santos jogou na segunda e hoje é quinta. Deve estar tendo jogo, tem jogo todo dia nesse campeonato. Ah, estou fazendo nada, era o intervalo de jogos de rugby. Falei, vou olhar a tabela. E aí está lá, segunda-feira Santos 4, Curitiba 0. Falei, pô, maravilha, eu vi esse jogo. Aí depois tem lá um Chape 1, Esporte 1, eu pensei, pô, Esporte empatar é bom pra gente, e de fato é. Aí embaixo, um 0x0 entre o Operário e o Novo Horizontino, e o Operário e o Novo Horizontino, estão na briga pelo acesso. Bom, Mirassol e Havaí, 0x0. Eu olhei a tabela só pra confirmar, Mirassol e Havaí, estão na parte de cima da tabela, ou seja, estão na briga pelo acesso. Ituano 0, América Mineiro 0. Aí eu falei, o Ituano eu sei que não, porque a gente jogou contra ele semana passada. Mas o América Mineiro também está na briga pelo acesso. Meu Deus! Primeiro eu tomei um susto na 0x0, 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 porque futebol bem jogado. Segundo, cinco times empatarem 0x0, estão na briga pelo acesso. Então o Santos abriu uma vantagem. Aí eu andei um pouquinho mais pra baixo, isso ainda na terça, e a Ponte venceu o Vila Nova por 2x0. Eu tinha visto um gol desse jogo, o Meia da Ponte, que eu esqueci o nome, talvez o Elvis. Me fugiu o nome, mas é aquele que é fortinho, né? Fez um golaço, eu vi. Eu não tinha visto o placar final, pô, 2x0, tá bom. E o Vila Nova briga pelo acesso. O Vila Nova a gente enfrentou na semana passada, era duelo de líder e vice-líder. E ainda é, né? Olha, a tabela está aberta aqui pra não errar os placares. Santos e Vila Nova ainda são líder e vice-líder. E aí embaixo tem um Brusque, um Paissão do 0, um Amazonas 1, Guarani 0. Eu cliquei no jogo pra ver qual era o goleiro do Guarani, e ver se tinha sido o Frango, não foi. E que o Guarani, com esse goleiro, ainda é uma lanterna a 11 pontos de saída da zona de abaixamento. Castigo, pouco é bobagem. E aí faltavam dois jogos, faltam ainda, né? Ambos hoje, Goiás e CRB, o Goiás está na parte de cima também. E Ceará e Botafogo, o Ceará não. Nenhum deles está na parte de cima. Não estou considerando a parte de cima, 10 pontos pra cima, né? Pode até entrar depois, claro. Não estou nem nos prezando ninguém, pelo amor de Deus. Mas não estou nesse momento. Então, todos os times lá da parte de cima... E vamos na hora da classificação. O Santos e Vila Nova, América Mineiro. Novo Horizonte do Minasol, Operário, Esporte. Só o Goiás que não, Havaí e Ponte. Porque a Ponte vencendo, é, ultrapassou. Ô! Vai Sandu. Perdeu pro Brusque. Todos esses times lá, tirando a Ponte que entrou agora, tropeçaram e o Goiás não jogou. O único que venceu, e muito fácil, foi o Santos. E por que eu estou falando isso? Porque num dia sem notícias, e eu querendo conversar com vocês, é claro, parei e pensei, meu Deus! É uma rodada do que eu esperava que fosse a Série B. Claro que dentro da minha ilusão, não desprezo a nenhum adversário, pelo amor de Deus, eu sempre prego isso aqui, não tenho que desprezar nenhum adversário. Mas na minha ilusão de que eu acordar pra vida, ganhar a Série B com alguma tranquilidade, e que era uma competição, de fato, que do segundo pra baixo ali, pensando no primeiro sem o Santos, é tudo muito parelho, era meio que isso, né? O Santos ganhando fácil, enfiou 4x0 no coxa, e depois empate, 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 aí deu uma vitória num time lá de baixo, vencendo o segundo colocado, pra provar que é empolado. Pra mim era essa a rodada na Série B. A Série B ia ser isso, se o mundo fosse perfeito, todos os lugares fossem floridos, e o ar cheirasse a perfume da pessoa que você ama. O mundo não é assim, mas eu achei curioso como essa foi a melhor rodada pro Santos na Série B. Só o Santos venceu lá em cima, e ainda teve a garantia de que por mais uma rodada, é líder, o Santos, independentemente, no momento em que passam várias motos aqui na minha rua, porque o microfone quebrou ontem, mostrei no vídeo dessa manhã, já comprei o outro, tá pra chegar, tá? Fiquem tranquilos. Então fez barulho, mas enfim. Se o Santos tropeçar contra o CRB, independentemente, perdão, do placar, é líder, porque abriu 5 pontos, 4 pontos do Vila Nova, 32 a 28. E, em relação ao quinto colocado, já abriu 6, que hoje é o Mirassol. A gente pode, claro, pensar no Goiás, que se ganhar hoje vai a 27, então empataria com o Novo Horizontino, passaria o número de vitórias, então o Novo Horizontino caiu pra quinto, o Santos abriria 5 de qualquer jeito pro quinto colocado. E também podemos pensar no Sport, que tem dois jogos a menos, mas mesmo que ele vença pelo menos um, o Novo Horizontino também cai pra quinto, o Sport passa o Novo Horizontino, então o Santos garantiu pelo menos 5 barra 6 pontos de vantagem pro quinto colocado, leia-se o primeiro fórum. Que loucura, né? É a primeira vez em 17 rodadas que eu olho pra Série B e faço. Por isso que eu não tô cobrando a contratação, apesar dessa novela do Billy Bagley tá me irritando, por isso que eu não tô desesperado, sei lá, pelo anúncio do Joaquim, a questão do Uribe, que vocês devem ter visto por aí, que perdemos na Justiça de novo, dá um desespero, mas não tô feliz, não é futebol, não é campo, é extra, incapacidade de gestões anteriores. É a rodada dos sonhos, né? Eu não escondo de vocês, tenho assistido menos futebol de... Futebol de futebol, que frase que eu falo? Futebol de equipes brasileiras neste ano, Série A não assisto, Série B assisto o Santos, gosto muito de futebol de seleções, assisti várias não de píada, agora eu e a Copa América, vocês viram que eu assisti. Tenho assistido pouco, então tenho acompanhado pouco, vejo a tabela e falo, ok, legal, estamos na frente, ou ok, péssimo, estamos atrás. E nesse momento estamos na frente, bastante à frente, com folga, com a rodada, a 17ª sendo a que a gente imaginou. Então fica curiosidade, se você não tinha percebido, podia ser sempre assim, né? Todo mundo podia nos ajudar, o Santos também podia nos ajudar e continuar ganhando com facilidade. Já diria o Jota Quest, será que todo dia a moto quis me censurar, não quiseram que eu cantasse o Jota Quest, isso eu não vou cantar. Tchau. Tchau.